Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origens apresentado por mim, Elias Cunha Seja muito bem-vindo, eu peço a você para deixar um like e se inscrever no canal Bom, abri o mapa aqui, ó Vamos fazer a missão secundária Legado Vamos lá Vamos lá, por aqui É lamentável ver três mortos negligenciados O que aconteceu? Esses acabaram de chegar, Medjay Uma família morta a golpes de espada Só a filha Iras sobreviveu Ela os trouxe aqui um de cada vez Coitada, agora ficou sozinha Que tragédia É mesmo trágico Onde ela está? Ela está na fazenda de Tâmaras, abandonada Perto da estrada onde a família dela morreu Acho que vale a pena falar com essa Iras Bom, é bem longe, né? 500 metros Um jeito mais rápido é ir a camelo Vamos lá, por aqui Vamos lá, por aqui Vamos lá, por aqui Vamos lá, por aqui Soldados Eles devem estar atrás da Iras Tenho que tomar cuidado E ela também Vou estripar vocês Ei Ei, o que? Me deixem isso daqui Vamos lá, por aqui Vamos lá Nós, brother Eu vim em paz, Iras Quero apenas falar com você O último que disse isso Matou a minha família Eu vim pra ajudar você, Iras Mas como você sabe o meu nome? Um sacerdote me contou Ah Minha família teve esta terra por séculos Mas a deixou infértil até hoje Um soldado veio Disse que seu mestre tinha a escritura de venda Meu pai se recusou a entregar a propriedade Então Bem O resto você já sabe O que vai fazer? A fazenda é minha por direito Vou trabalhar o quanto puder Vou garantir que os soldados não te ataquem mais Pode tentar A casa que mencionaram A casa que mencionaram fica noroeste daqui No caminho para Alexandria Se falhar Diga ao mundo que morri em nome do legado da minha família Espera aí Eu não Filhei os caras Deixaram algum item em eles? Fazer um saque aqui Vamos saquear mais coisa Deixaram algum item em eles? Tem mais alguma coisa que eu posso carregar 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 Vamos lá, um casarão. Bom, o ovo já foi localizado e tem itens aqui. Ah, um animal na jaula. Aqui é uma área que eu já explorei, né? Vamos lá. Em algum vídeo do passado, se você não acompanhou, eu já andei por aqui e explorei e peguei o tesouro. Em algum vídeo meu do passado, você tem que estar ligado aí e me acompanhar direitinho. Vou matar o bloco! Vou chamar as tropas! Vamos lá! Morre, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sophronius, outro que se tornou um açougueiro por causa de dinheiro. Vamos lá! Vamos lá Vou escolher aqui a área Vamos lá Não dá para pegar a carne, não? Bora que ela aparece Em Alexandria, né? Então vamos para lá Se eu chegar em Alexandria Eu vou tirar a última foto Você tem que tirar uma foto Em cada território Eu vou relembrar Assim que chegar lá Eu estou jogando pela primeira vez Eu não sei se de fato Eu vou entrar em Alexandria Cheguei Alexandria Cheguei Alexandria Ótimo, vou tirar foto agora Troféu Troféu? Não deu troféu Não sei porque Bom, não sei porque Não deu troféu Bom, não sei porque Não deu troféu Bom, não sei porque Não saiu troféu ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.